Muito bem, boa tarde Eric, boa tarde a você que está ligado aqui na TV Bom Dia, você amante do Rally apaixonado pela velocidade, estamos contando junto os dias para o Rally Integração de Aratiba que acontece no próximo dia 30 de maio e terá transmissão ao vivo e com exclusividade aqui pelos canais da TV Bom Dia no YouTube, no Facebook, você vai acompanhar todos os momentos. E para já esquentando esse clima de Rally, a gente está conversando com feras do Rally e hoje eu estou recebendo de forma online aqui na nossa entrevista o Vinícius Averuska, navegador aqui de Erechim que compete com o piloto Alexandre Figueiredo e também o Ulisses Bertoldo, piloto 19 vezes campeão brasileiro que compete com o Marcelo Dalmude como navegador que é de Severino de Almeida. Começo cumprimentando o Ulisses. Ulisses, seja bem-vindo, obrigado pela participação dessa conversa conosco. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Agradeço também aí ao nosso amigo Vinícius conosco hoje. Vinícius, obrigado pela participação. Obrigado a vocês pela oportunidade, uma boa tarde a todos aí. Vamos fazer um bate-papo aí, bate-papo aí. Muito bem. Já começo falando com você, Vinícius. Como é que está a expectativa para a volta do Rally? Primeira competição aí de Rally no Brasil agora, depois dessa parada da pandemia, né? E uma competição em um terreno novo, em Aratiba, que recebe pela primeira vez uma competição de Rally. Como é que está a expectativa para essa prova? Pois é, depois de um ano inteiro que estamos todos sem andar, depois da pandemia, que nos portou a ficarmos longe do nosso esporte preferido, é tudo uma novidade, né? Terreno novo, desconhecido por todos. Acredito que todos os competidores, pilotos, navegadores, ainda vão tentar buscar um ritmo melhor, porque pouca gente treinou durante esse período. A expectativa é que possamos fazer um campeonato brigando lá em cima, na ponta, né? Tivemos no ano passado, não conseguimos correr, ano retrasado tivemos muitos problemas. Então, esperamos esse ano estrear com o pé direito, num terreno novo, desconhecido por todos, e fazer bonito aí para tentar brigar pela ponta até o final do campeonato. E Ulisses, para vocês, como é que está a expectativa de entrar no carro e acelerar em Aratiba? A expectativa é muito grande. Nosso carro já fez teste, como você falou, vai estar todo bom. Todo mundo meio fora de ritmo, né? Porque dando tempo parado, sem prova. Mas a expectativa sempre é grande de fazer um bom campeonato aí, tentar terminar todas as etapas, somar o máximo de pontos possíveis aí. Bom, Ulisses, 19 vezes campeão brasileiro, né? Sem dúvida, como tantos outros pilotos que também vão correr essa prova, você é um dos favoritos. Pode ter surpresa, assim, correr num terreno novo como Aratiba, ou o chão aqui da nossa região é muito parecido? Ah, eu sinceramente não me considero favorito. Eu acho que hoje todos que estão disputando na categoria 4x4, no RC2N, tem chances de vencer. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor, como sempre. Se a gente ver que o ritmo nosso não é bom, nós vamos tentar manter para chegar ao fim e somando pontos. Aratiba, pelo que eu ouvi falar do pessoal aí, o piso é muito parecido com todos os ralis aí da região, com pistas com pedra normal da região aí, terra vermelha, né? Então, é um piso que a gente já está acostumado a andar e gosta bastante. Mas, então, não vejo essa parte de favoritismo, não. Então, vamos lá tentar fazer o nosso melhor, mas... Vinícius? Eu estou pensando... É, Ulisses? Eu estou pensando em todos os que estão competindo aí. Muito bem. Nós vamos pedir para o Ulisses, acho que se ele está me ouvindo de novo, tentar reconectar, porque a internet dele a gente está travando. A gente está conversando com o pessoal pela internet, se o Ulisses está me ouvindo aí, a gente está pedindo para ele reconectar a nossa central aí, porque a internet... Está me ouvindo, Ulisses? Estou ouvindo. Vamos lá. Bom, enquanto isso, eu falo com o Vinícius. Vinícius, você já conseguiu conversar com o Alexandre? Vocês já treinaram? Vão fazer um treinamento? Como é que está a expectativa aí para essa prova? Nesse período parado, a gente treinou... A gente acabou não fazendo nenhum treinamento, nós estamos conversando, planejando o ano inteiro, né? A ideia é, nesse final de semana, agora a gente conseguir fazer um treino, se possível, lá em Farroupilha. Vamos ver. Desenferrujar um pouquinho, botar o corpo em ritmo de prova, ver como é que está o nosso entrosamento, se a gente não perder o ritmo, e buscar o planejamento. Como o Ulisses falou, não se resolve tudo numa etapa somente, né? O campeonato é longo, o importante é estar pontuando todas as etapas para conseguir chegar no final com chances de brigar lá em cima. É, bom, eu queria saber de você, Vinícius, sobre essa questão de, nessa etapa, né? O público não vai poder ir para o barranco. E como é que é para o piloto? Sentar o público lá, claro, por medida de segurança, né? As pessoas vão ficar em casa, vão acompanhar aqui pela TV Bom Dia, mas faz diferença o público não estar no barranco para quem está dentro do carro? Ah, com certeza faz uma diferença enorme. Quando você passa nas especiais e vê os pontos de maior concentração do público, a adrenalina sobe, sobe bastante. Mas é um momento em que todos temos que olhar um pelo outro, né? É um momento em que todos os canais aí da internet, TV Bom Dia vai transmitir, então ninguém vai ficar desassistido do rali, vai conseguir acompanhar online, vai conseguir torter por toda a galera aí. Então é de extrema importância que o público respeite essas normativas que estão colocando, né? Porque senão, sem respeitar essas normativas, nós não poderíamos ter rali e pode até ter o acaso de, se for desrespeitado, o rali ser cancelado. Mas, com certeza, o público faz falta, estando ali do nosso lado, torcendo pela gente, que isso nos motiva cada vez mais a acelerar mais rápido. Ulisses, bom, antes a gente teve uma travadinha e eu fiz a pergunta para o Vinícius e eu queria saber de você também. Você já conseguiu conversar aí com o Marcelo, teu navegador, deu para dar uma treinada? Vocês pretendem... Acho que ele caiu de novo lá, né? Caiu o sinal de novo. Vamos seguir falando, então, com o Vinícius. Vinícius, para você, como é que é agora retornar ao carro de rali tomando esses cuidados necessários? Quais os cuidados que vocês e a equipe estão tendo aí para poder competir nessa prova de Aratiba? Bom, primeiramente, né, não se cogita a questão de estarmos sempre com o uso de máscara. Graças a Deus, eu já estou vacinado, o Alexandre também já está vacinado. Então, todos os protocolos de higienização das mãos, os cuidados do uso de máscara em todos os ambientes em que nós estamos frequentando e tentar ficar num lugar o mais isolado possível, né? Sem evitar estar perto de outras pessoas. Claro que isso, no meio de uma competição esportiva, não é possível, mas com toda a segurança e todo o protocolo que estão utilizando, vai ter o mínimo de pessoas possível dentro do círculo que estão montando para a prova de Aratiba. Muito bem. Bom, e na sua opinião, você acha que esse momento da transmissão online, isso vai ficar... Como é que você vê essa chegada do online também dentro do Rally, essas transmissões que deixam as pessoas ainda mais perto agora dos pilotos, mesmo sem poder? E como é que você vê essa interação na tecnologia? Ah, eu acredito que, sem dúvida, essa interação já chegou e chegou tarde, né? Isso já deveria ter acontecido muito mais cedo, em virtude da pandemia, acabou forçando as transmissões, mas isso só tende a levar mais o nosso esporte para as pessoas, tende a mostrar mais o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho e mostrar o esporte que nós amamos. As pessoas têm muitos amantes do esporte que, às vezes, não têm condições ou, por se tratar de longe, não conseguem acompanhar. E, dando nos meios, através das redes sociais, conseguem acompanhar muito melhor. E essas imagens que vocês vão transmitir, o Rally em si que vocês vão transmitir, com certeza o pessoal sente o gostinho como se estivesse ali no barranco. Muito bem. Vamos ver se o Ulisses está de volta na nossa conversa. É assim mesmo. Com a internet, está caindo e voltando. Ulisses, está ouvindo a gente de novo? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. Bom, eu queria saber de você, antes eu estava falando com o Vinícius, mas eu queria saber de você se você já conseguiu aí conversar com o teu navegador, o Marcelo, se já deu para dar uma treinada, ou vocês pretendem fazer isso antes do Rally? Não, nós não treinamos. Na verdade, a gente tem uma pista aqui em Farroupilha, onde o pessoal vem treinar, mas a gente está com uma dificuldade aí de conseguir uma máquina para passar na pista, para deixar ela de acordo para a gente andar. Mas eu acho que esse problema entre hoje e amanhã a gente vai resolver e no final de semana todo mundo vai poder dar uma andada. inclusive eu. Que ótimo. Imagina a ansiedade aí para voltar para o carro, para voltar para essa emoção. E eu queria saber de você, Ulisses, como é que está aí a preparação da equipe nesse retorno? Qual é os cuidados que vocês também estão tomando aí para poder voltar às provas com a equipe? Bom, os carros, eles estão prontos já há um bom tempo, né? Devido a todo esse tempo aí que a gente ficou parado, a gente só está fazendo alguma manutençãozinha assim, mesmo só do dia a dia aí que a gente faz funcionar os carros, deixa tudo em ordem, confere se está tudo bem. Nossa parte está tudo certo, a gente vai seguir os protocolos aí que são exigidos para a prova e vamos torcer para que saia tudo bem aí para todos que vão lá participar. Ulisses, antes eu conversei com o Vinícius aqui quando deu aquela quedinha sobre a importância da transmissão online. Como é que você vê agora essa tecnologia está chegando para levar ainda mais o nome do Rally, ainda mais essa competição para todo mundo transmitindo ao vivo as provas pela internet? Claro que nesse momento de pandemia, né? que as pessoas não podem ir, mas é uma tecnologia que chega agora para ficar no teu ver aí no Rally? Ah, sem dúvida. Eu acho que é muito legal, muito importante isso, ainda mais que o público não está podendo ir assistir ao vivo as provas, poder acompanhar aí pela internet, sem dúvida, é uma ótima oportunidade aí de não ficar longe do nosso esporte, né? Muito bem. Bom, Vinícius, antes de encerrar, eu queria que tu fizesse então um convite para a torcida que acompanha sempre você, o Alexandre aí, nas competições, para acompanhar aqui o Rally e torcer também para todo mundo. Então, vamos lá, né, pessoal? Estamos esperando, contando com o apoio de vocês, através das redes sociais, através da TV Bom Dia, eles vão estar repassando todas as imagens, todos os momentos do Rally para vocês, espero que torçam por nós, que possamos fazer um bom Rally, possamos desempenhar muito bem nosso papel e que no final não aconteça nada com ninguém, que todo mundo chegue no final com seus carros inteiros, né? Que é isso que é o bacana, ver todo mundo feliz, terminando a prova e conseguindo somar contas para o campeonato. Vinícius, quero também o teu convite para o pessoal acompanhar o Rally e ficar na torcida por vocês, por todo mundo. Isso aí, vamos lá, pessoal, acompanhar aí pela internet, por enquanto, enquanto a gente não pode ir presencialmente aí, fiquem na torcida aí, espero que todos os competidores consigam terminar a prova aí também sem nenhum problema e que esse seja o primeiro Rally de muitos outros aí durante o ano. Isso mesmo. Bom, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês dois estar conversando conosco aqui na TV Bom Dia para que a gente já comece esse esquenta, né, no coração dos erestinenses, da região do Alto Uruguai, que é tão apaixonada pelo Rally, que vai acompanhar de pertinho aqui na TV Bom Dia. Vinícius, obrigado pela participação, Bom Dia está sempre aqui para que vocês passem para falar de Rally. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado por estarem levando o nosso esporte a toda a comunidade, toda a população e transmitindo esse Rally aí que vai ser muito bacana para todo mundo. Obrigado também, Ulisses, sucesso para vocês e dessa mesma forma que para o Vinícius, para todo mundo, do Rally para vocês. Também o espaço está sempre aberto para estar falando de Rally aqui para esse pessoal que é apaixonado de Rally. Obrigado! Obrigado, eu agradeço a oportunidade aí, estou sempre à disposição para falar de Rally e de esporte que a gente tanto gosta aí. Muito bem, muito legal, né, gente? Olha, lembrando que todas as entrevistas estão lá no site www.tvbondia.com. 30 de abril, 30 de maio, ao vivo aqui na TV Bom Dia, você acompanha o Rally Integração de Aratiba, primeira etapa do Campeonato Gaúcho. Vamos acelerar juntos? Voltamos ao estúdio com você aí, Eric. Um abraço!